Bom, pessoal, infelizmente, sextou com notícias não tão agradáveis. O pessoal lá da Toga não vai sossegar enquanto não colocar o ex-presidente Bolsonaro atrás das grades. Diz algumas línguas aí que ele já tem todo o plano bolado para aprender. Então, ele tem todo o plano bolado para aprender o presidente, mas eu acharia na minha mente, pelo menos até onde a gente que não tem estudo, não tem entendimento algum, sabe que tinha que ter provas de algum crime ou hediondo, algum tipo de crime. Só que não é isso. É um plano para aprender o ex-presidente Bolsonaro. Quero deixar os créditos ao canal Revista Oeste, link na descrição. Deixe o seu like, se ainda não for inscrito, ajuda a gente, se inscreva no canal e bora assistir esse vídeo. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, retirou o sigilo da gravação de uma reunião realizada em julho de 2022. No encontro, o então presidente Jair Bolsonaro teria tramado um suposto golpe de Estado para impedir a vitória de Lula. No despacho que derrubou o sigilo do material, Moraes afirmou que a decisão foi tomada, abre aspas, diante de inúmeras publicações jornalísticas com a divulgação parcial e editada de trechos da reunião. Para a Polícia Federal, nesse encontro, Bolsonaro teria ordenado aos ministros do seu governo a disseminação de informações falsas para tentar reverter a situação na disputa eleitoral. Em um dos trechos, Bolsonaro expressa a suspeita de possíveis fraudes eleitorais que favoreceriam a esquerda. Bolsonaro pede então que os ministros ajam antes da eleição. Agora, aqui tem queda, que a gente diz, como está aí, vai ganhar as eleições, não adianta eu ter 80% dos votos deles, vamos ganhar as eleições. Todas aqui têm uma inteligência bem acima da média. Todas aqui, como todo o povo é forte, tem alguma perda. Nós não podemos, pessoal, deixar chegar as eleições, aconteceu que está pitado, está pitado. E o pai, ele vai lá e vota em eleições, tem umas três semanas. Vocês estão vendo agora que eu acho que chegaram à conclusão. A gente vai ter que fazer alguma coisa antes. Bolsonaro diz ainda que a liberdade está em jogo. Vocês sabem o que está acontecendo? Achando que esses caras estão de brincadeira, sabe? Ah, vamos lá, não estão de brincadeira. O que está em jogo é bem maior que nós temos de quando estamos aqui na Terra, ali na p*** da liberdade. Mas, claro, é impossível. Vamos ter que reagir. O general Augusto Heleno, chefe do GSI, afirmou que o governo deveria virar a mesa antes das eleições para garantir a vitória. Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar suco na mesa antes das eleições, se tiver que virar a mesa antes das eleições. Depois das eleições, será muito difícil que tenhamos alguma nova perspectiva. Até porque eles vão fazer tão bem feito que essa conversa do Fachin foi exatamente com os embaixadores para que nenhuma possibilidade do VAR acontecer, no dia seguinte todo mundo reconhece e vim de palavra. Então, isso aí tem que falar bem claro. Eu acho que as coisas têm que ser feitas antes das eleições. E vai chegar a um ponto que nós não vamos poder mais falar. Nós vamos ter que agir. Agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso, para mim, é muito claro. A gente vai acompanhar a fala de Jair Bolsonaro em relação a essa declaração do general Augusto Heleno. Alguém tem dúvida o que vai acontecer no dia 2 de outubro? Com o retorno de verbés? Pelo menos da noite, Matulinho, viu? Alguém tem dúvida disso? Bem, a gente pega até o primeiro. O que é isso? 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 Ninguém quer dizer nada mesmo. O que é isso? 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 Alexandre Garcia, hoje, sexta-feira, 9 de fevereiro, conosco aqui em Oeste Sem Filtro. Muito boa noite, Alexandre. Ontem comentamos muito sobre essa operação da Polícia Federal, que investiga, então, uma suposta organização que teria tentado dar um golpe de Estado depois do resultado das eleições de 2022 para manter Jair Bolsonaro no poder. Ontem, então, foram cumpridos 33 mandados de busca e apreensão, quatro ordens de prisão. Um dos alvos foi o ex-presidente Jair Bolsonaro, que teve o passaporte apreendido. E agora surge essa informação, essa notícia de que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, retirou o sigilo dessa reunião que foi realizada lá em julho de 2022. E aí, quero te ouvir, quero saber sobre o teor da gravação desse encontro, Alexandre, na sua avaliação, o que é possível concluir a partir da divulgação desse vídeo que está repercutindo em vários veículos de comunicação a partir de hoje. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Paula. Que bom que é sexta-feira, que eu posso estar na companhia de vocês. Paula, querida Ana, Carlo, Pioto, que bom estar junto de vocês. Bom, em primeiro lugar, antes de mais nada, eu quero dizer que eu fiquei com uma esperança agora de que seja liberado também o vídeo lá do aeroporto de Fiumicino, Leonardo da 20, aroma, porque também se divulgou pedaços, o argumento é o mesmo, saíram divulgações e tal, mas não libera. A polícia italiana mandou, mandou, pelo que eu me informei com a polícia italiana, não tinha nada de mais, não tinha nenhuma agressão maior, era um bate-boca. Então, há esperança de que saia também esse vídeo, para a gente ficar sabendo. Depois, provavelmente a intenção de liberar é mostrar, olha só como estava sendo planejado, eu não sei. Uma que não tem nenhuma novidade, não é diferente de nenhuma das declarações que Bolsonaro deu lá naquele cercadinho na frente do Palácio Alborada, nas viagens que ele fez pelo Brasil, nas entrevistas, são assuntos de que ele sempre falou, querendo que valesse o que o Congresso já decidiu, por maioria, que haja um comprovante impresso do voto digital. Tivemos, inclusive, que receber gozação do Maduro, mostrando, tem países que não tem isso, não há certeza do voto. Também é outro assunto que eu acho que não pode morrer. Enquanto a gente não tiver certeza do voto, a transparência do voto, o artigo 37 da Constituição aplicado ao voto, vai ficar essa dúvida, ou vai ficar a possibilidade de apuração secreta. É o voto que é secreto. Apuração não, apuração é pública. Apuração é um ato administrativo que se sujeita, parte do serviço público se sujeita ao mesmo artigo 37 da Constituição que exige publicidade. Então é outra lição que a gente deve tirar disso aí. E de mais a mais, a gente não viu nada parecido. A gente não viu nada diferente nessa reunião de junho, julho de 2022. Como se ali estivesse se preparando um golpe? Não. Estava se discutindo um temor de Bolsonaro quanto às urnas. Tanto que ele disse que perder a eleição não tem problema. O problema é perder a democracia com a eleição fraudada. Não estou dizendo que foi fraudada, mas ele estava temeroso disso e expressou esses temores. Depois que o general Heleno falou virar mesa antes e tal, ele disse que ninguém quer virar mesa, ninguém quer golpe. Tanto que não foi dado. Então, esse é o assunto. Está havendo uma investigação sobre um golpe que não foi dado, sobre uma suposta minuta de decreto de prisão de ministros que não foi assinado. O decreto não foi assinado, portanto, não existiu. Está toda hora aí a justiça se pronunciando sobre o crime que não existiu, que o sujeito não pode ser punido pelo crime que não existiu. Ele pode ter pensado, se é a que pensou, a gente já não sabe. A gente não é telepata para saber o que está pensando, o que estão pensando as pessoas. Nessas expressões dessa reunião que foi divulgada, nenhuma novidade além daquilo que a nação inteira sabe as posições de Bolsonaro a respeito dessa questão da apuração de votos. Que deu outro problema para ele, que foi a reunião com os embaixadores que ele convidou, uma vez que ele é o chefe de Estado, ele expressou uma preocupação aos embaixadores. O ministro Fachin teve também reunião com os embaixadores para mostrar o contrário. Então, é uma questão aí que a nação está vendo. As pessoas estão vendo, têm a oportunidade de ver como foi a reunião ministerial com todas as intergenções usuais de Bolsonaro. Adalberto Piotto, meu vizinho dessa noite, muito boa noite, seja bem-vindo. Alexandre chama a atenção para a justificativa que o ministro Alexandre de Moraes usou para levantar o sigilo desse vídeo, desse encontro que foi realizado em julho de 2022. Moraes disse que essa decisão foi tomada, aspas, diante de inúmeras publicações jornalísticas com a divulgação parcial e editada de trechos da reunião. E aí, até o nosso Alexandre aqui, Garcia, fez remissão às imagens do aeroporto de Roma, que até hoje não foram liberadas. Faz sentido aí para você essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de liberar esse vídeo nesse momento, hoje, logo depois da operação da Polícia Federal de ontem, Piotto? Boa noite. Boa noite, Paula, Cauti, Alexandre, querido, Ana, minha querida, sejam todos muito bem-vindos também. Bem, eu primeiro preciso ficar com o Alexandre Garcia aqui. Se o argumento para liberar esse vídeo do ministro Alexandre de Moraes, aliás, é o próprio ministro, que também se desvítima de uma série de coisas nessa questão do que ele chama de golpe, ele também se desvítima no caso do aeroporto de Roma. Se o argumento para liberar esse vídeo é esse, então tem que liberar o de Roma. Mas aí eu estaria pedindo para haver coerência. E coerência é o que a gente não está vendo há muito tempo. Mas, enfim, a denúncia da incoerência está latente. É interessante, né, que ele libera esse vídeo. E, do ponto de vista, para quem for fazer um julgamento justo e sério, não vai ver nada, como o Alexandre já fez menção aqui, com muita propriedade, coisas que o Bolsonaro já não tinha dito publicamente. não apenas uma vez, mais que uma vez. E todas as preocupações. Eu me lembro de golpe em que você prende golpistas, porque eles não conseguem fazer o trabalho e estabelecer o comando, e aí a outra força de contenção vai lá, é superior e prende. Mas o golpe foi dado. São militares que são vencidos por outros militares. Normalmente é assim. Nada disso aconteceu. Não houve este golpe. Fato é que na peça do ministro Alexandre de Moraes, ontem nós falávamos sobre isso, né, Paula? Tudo é hiperbolizado. Qualquer fato, qualquer citação, qualquer coisa encontrada, qualquer frase, tudo leva a golpe. Então é golpe, mais golpe, mais golpe, mais golpe, vai resultar numa peça que acusa todo mundo de golpe. Só que aquela lógica do recato, porque a justiça, o conceito de justiça e também da justiça brasileira é feita pela lógica da razoabilidade e da proporcionalidade. É razoável propor que tudo realmente é golpe, sendo que não existiu um golpe tal como se conhece, em que você tem vozes no Brasil, inclusive dentro do próprio governo, para citar novamente o ministro Múcio, que não só, ele não relativiza a questão do golpe, ele nega a possibilidade. Ouvimos isso inclusive agora, do próprio ex-presidente Michel Temer, numa entrevista que ele concedeu à RedeTV. Bom, pessoal, é isso aí. O problema é que eles estão com ódio, né, com ódio do ex-presidente Bolsonaro. Então a intenção é a qualquer custo prender, a intenção é a qualquer custo acabar com qualquer resquícios de bolsonarismo que possa existir. Eles querem aniquilar o bolsonarismo do Brasil, para que o brasileiro, a população, aos poucos, sinta medo de citar o nome do ex-presidente Bolsonaro, né? É aniquilação total, para que nunca mais tenha um presidente como ele, que leve ameaça para eles. Eles não querem se sentir ameaçados, eles não querem ser ameaçados contra, né, por bolsonaristas, por presidente que possa chegar lá com o mesmo discurso do Bolsonaro e que tenha uma coragem maior que a dele. Porque se é alguém que tivesse uma coragem maior do que a dele, a coragem desse ministro aí que está agindo, ele é corajoso, né? Ele é corajoso, ele age sem medo, sem pensar o que pode acontecer culturamente com ele, porque pode acontecer, né? Pode chegar alguém lá que seja um pouco pior aí que o ex-presidente Bolsonaro e fazer um estrago aí. Pode, tudo pode acontecer do mesmo jeito que a gente não acreditava. E o que está acontecendo no Brasil hoje iria acontecer, pode também acontecer culturamente o inverso, né? Tudo precisa de um start. Houve um start para que acontecesse o que está acontecendo hoje, que o start, nesse caso, foi o presidente Bolsonaro, né? Ele despertou algo no brasileiro que não existia. Os políticos estavam lá tranquilos em Brasília, fazendo o que bem queria, e veio um Bolsonaro louco e despertou no brasileiro algo que eles não esperavam que poderia acontecer. Aí, se chegar de mim, algo contrário pode azedar para todo mundo lá. O trem pode ficar muito feio, gente. Pode ficar muito cheio. Eles estão apostando todas as fichas. A cada vez que eles ganham, eles apostam novamente todas as suas fichas. Vamos ver até onde isso vai chegar, né? Que Deus abençoe e ajude que possa contribuir para o bem da população brasileira.